Leonel está com a mão no coração, porque ele foi corno e o coração dele está doendo, foi corneado, por isso que ele está com a mão no peito aí, tá vendo? Leonel Messi, foda. Olha esse cabelinho dele, velho, que cabelo lindo, hein? Ó, 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 o movimento, ó. Vamos até dar uma bicuda no computador, cara. Caralho!